Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e esse vídeo está sendo gravado em parceria com a Croster na véspera do Dia dos Pais. Essa data que é tão importante para o homem sobrevencialista, aquele homem que luta dia a dia para permanecer vivo, para manter a sua família segura, aquele cara que percebeu que o sistema joga contra a sua família. Nós começamos esse vídeo, espera aí, música triste, violinos, aquela para emocionar, imaginando que nós iríamos fazer um conteúdo para você que trouxesse emoção, que trouxesse valor e que principalmente a sua esposa deixasse de ser tão opressora com você nessa época. Para isso, nós assistimos várias mídias, vários materiais que já estão rolando aí nessa data do Dia dos Pais para fazer algo que realmente te comovesse. E a maioria das propagandas que eu assisti me deu vontade de vir aqui e fazer um vídeo sobre perfume. Isso mesmo, perfume. São propagandas lindas com pessoas emocionadas, com filhotinhos abraçando seus pais ou contando histórias. Foi então que eu peguei o telefone, emocionado, depois de tantas propagandas desse tipo e liguei para o meu pai. Isso, liguei para o meu pai bem antes da data e disse Pai, eu gosto de você. Ele me perguntou, na maior, se estava tudo bem comigo e por que eu estava com tanta viadagem. E foi então que eu percebi que esse cupom, que eu vou conseguir para vocês, que é um cupom obsceno, não será usado para nada além da mais pura e simples diversão sobrevencialista. Bem-vindos ao Guia Medieval e hoje nós vamos explodir coisas com a Tomahawk Spike da Cold Steel. É, nesse dia dos pais, dê algo divertido para o seu pai, porque o resto do ano todo ele fica preocupado em livrar o seu rabo de problemas que podem acontecer. Eu já falei para vocês que no Guia Medieval eu não tenho obrigação nenhuma de fazer algo sério ou algo útil. Já falei? Não falei ainda? Está chegando aqui agora? Não gostou? Vaza. Gostou? Enfia o dedão aí embaixo. Tomahawk Spike da Cold Steel. Ele tem mais ou menos 60 centímetros e uma cabeça que pesa meio quilo. No total você vai ter aqui 600 gramas de destruição. O interessante disso daqui é que ele não foi projetado para sobrevivência. O projeto dele é exclusivamente feito para destruir coisas e pessoas. É uma arma, literalmente, de combate. Não é uma ferramenta para bushcraft, para mato, para sobrevencialista. O projeto, o design de armas e ferramentas é totalmente diferente. Esse Tomahawk aqui, por acaso, é um dos melhores que você vai encontrar no segmento por conta do design que ele tem aqui em cima, desse formato da cabeça dele, que não é simplesmente uma peça redonda com a haste totalmente lisa. Ele consegue ser muito híbrido até para poder suportar o spike, a ponta, a picareta aqui atrás. E é exclusivamente feita para romper armaduras e barreiras pesadas. Isso mesmo. Isso é feito para detonar coisas. Toda a força do golpe dessa Tomahawk fica exatamente aqui nessa pontinha. Isso daqui é aço forjado, ou seja, não é feito por desbaste. E o aço dela é um aço 1050 aditivado. Vamos fazer um teste agora sobre o aço para você comparar o que é o aço da Cold Steel 1050 com o aço comum 1050. Esse aqui é um muito bom e também muito velho e gasto facão Tramontina, feito exatamente do mesmo material do que aquela machadinha. Será que ele consegue danificar isso daqui? Vamos testar. Aqui está o fio e aqui o fio da Tramontina. Vamos lá. Cortou um pedaço. Vamos de novo. Olha lá. Esse é o estrago no 1050 da Tramontina. E esse é o dano na Cold Steel. Olha só. Esse daqui é o dano que eu fiz na Cold Steel. Mas em compensação, esse aqui é o dano do Tramontina. Ambos em 1050. O que prova mais uma vez que, além de ter um tratamento térmico superior, esse machado aqui também tem aditivos na sua composição. E aditivos fazem muita diferença no aço. Quem assiste o canal sabe que isso aqui já está comigo há um tempo, está sendo usado. E eu ainda não reafiei esse machado aqui. Mas antes até de eu fazer a reafiação dele, para a gente poder mostrar aqui para vocês, eu quero fazer alguns testes de destruição mais pesadinhos. Bora lá. Com o Spike. Com o Spike. Caraca. Cara, olha isso. A picareta perdeu a tinta aqui, mas não sofreu danos. Vamos bater agora com a chapa da Tomahawk para ver o que acontece. Uma coisinha mais convencional ia explodir, né? Ó, vou dar com a chapa, tá? Porra! Olha! Não faça isso em casa, tá? Eu estou fazendo porque eu tenho como reafiar isso daqui com facilidade. Vamos de novo. Essa daqui acertou no cabo. Vamos de novo. Cara! Olha isso. Abri um corte no tronco. Caraca! Vamos ver. Cara, é bem capaz disso, do jeito que está ainda a rachar uma lenha. Vamos ver. Só um teste, tá? Vamos ver se ele consegue cortar uma lenha mesmo. Corta. Vai usar mais força, porque não está afiado, mas corta tranquilamente. Depois de toda essa porrada, ele continua bem firme ainda aqui. Geralmente os Tomahawks, eles aliviam um pouco depois que eles começam a bater muito. Mas esse daqui continua ainda bem firme. A situação aqui do fio dele arredondou totalmente. Lógico que também batendo em pedra. Eu vou reafiar e vou vir fazer um outro teste de corte pra vocês. Naquela hora, quando você vai fazer o pós-desbaste ou a afiação, a reafiação da ferramenta, é quando você percebe que os caras têm um baita respeito mesmo em termos de aço em relação ao cliente, tá? Não tem mentira nisso não, tá? É uma peça que fica realmente muito afiada. Mas o grande mistério que fica pra mim não é nem o aço, porque isso até a gente espera que aconteça, né? Como é que um cabo desse de madeira, relativamente fininho desse, aguenta tanta porrada? E olha, eu desci muita porrada. Eu acho que a feitiçaria real tá mais no cabo do que na peça em si. Tá bom, vamo lá. Ó, vamo lá de novo. Mais uma pra finalizar. Nossa, é! Olha! Ele arrebenta, parte com o corte, parte com o peso. É um negócio brutal, hein? Meu Deus! Alimentar as galinhas. Lenha! Vamos lá! Vamos ver agora com o corte, né? Cortando é muito mais eficiente, né? Ó! E material mais mole, cê vai demorar pra perder o fio disso daqui, hein? O que me incomoda um pouco é essa curvatura aqui do spike, tá? Isso no uso dele como ferramenta, ok? Se você for usar ele pra combate, pra bater e tudo mais, é até desejável. Quando você tá usando, você vai sentir a impressão que ele vai voltar em você. E isso realmente pode acontecer. Então, é melhor que você tenha uma ferramenta mesmo pra fazer alguns trabalhos. Agora, se a condição que você quer usar seu spike é pra combate, defesa pessoal, pra abrir caminho e principalmente pra derrubar animais de duas e quatro pernas, meu amigo, cê não vai achar nada mais legal que isso daqui. É bruto, cara. Vou fazer aqui minhas considerações finais. Eu sei que essa época do ano muita gente fica emotiva, fica motivada por propaganda de TV, música triste, música comovente. Eu sei que o sobrevivencialista a raiz vai usar esse cupom da Croster pra comprar coisas úteis pra sua preparação. Mas, meu camarada, comprar coisa útil no dia dos pais é como dar panela de pressão pra mãe no dia das mães. Não vale. Aproveita esse cupom agora e se diverte. Comprar algo pra você destruir coisas, passar seu tempo ou simplesmente repor pura e simples vaidade de ogro. Esse foi o Tomahawk Spike da Cold Steel. Você encontra lá na Croster. Nosso cupom pra você, ó, tá aqui embaixo. Vai lá e compra aquilo que você acha que você merece pra se divertir. Eu sou o Batata. Esse foi o Guia Medieval. Se inscreve aí. Dedão no like. Até a próxima. Tchau.